Em 5 dias de funcionamento do total de pessoas que procuraram atendimento em uma repartição pública, um terço delas foi na segunda-feira, na terça-feira um sexto do total, e nos três últimos dias 1.200 pessoas, portanto o número total de pessoas que procuraram atendimento nesses 5 dias foi... Nós estaremos gravando aí a primeira questão, de um total de 5 questões, um novo projetinho que nós temos, tudo isso para você que vem nos assistir. Nessa questão, ele disse que um terço dos atendimentos foi na segunda, e um sexto foi na terça. Como que eu sou para ações, é só perceber, nesse caso aqui, que a parte de baixo é seis. E essa parte de baixo aqui dá para dividir por essa outra. Então, eu deixo seis aqui, que vai ser a fração da sombra das duas, e faço. Seis dividido por três dá dois. Dois vezes um, dois. Seis dividido por seis dá um, vezes um. Dois mais um é três. Simplificando, né? Por três em cima e por três embaixo, nós vamos ter um sobre dois. Então, um sobre dois representa metade. Então, qual é o total? O total é duas partes de duas. Porque se eu peguei uma parte de duas, aqui antes tinha duas. Duas partes de duas menos uma parte de duas dá uma parte de duas. Então, quer dizer que esses mil e duzentos representam quanto? Metade. Se metade é mil e duzentos, então o total, que é dois sobre dois, é o dobro. Se uma parte de duas é mil e duzentos, duas partes de duas vai ser o quê? Vai ser dois mil e quatrocentos, né? Que é o dobro de mil e duzentos. Então, se metade é mil e duzentos, a outra metade também é mil e duzentos. E o total dá dois mil e quatrocentos, que é a letra B. Gente, se possível, eu vou nos ajudar, nós estamos ajudando vocês. Ajudem-nos aí, dando um like, se inscrevendo no nosso canal. O gráfico de setores representa, em porcento, o comportamento de algumas empresas brasileiras, que foram analisadas em relação ao uso da água, das quais algumas consideram a água essencial e o importante para garantir produtividade. Aí, nesse gráfico, nós temos 4% fizeram uma crítica radical para gastar menos. 30%, que é o setor 2, fizeram pequenas alterações na empresa. Setor 3, 62%, não fizeram alterações nenhuma. Não fizeram alterações nenhuma. Nenhuma ação preventiva para reduzir o custo d'água. E 4% não responderam. Se, do total das empresas analisadas, apenas 6 fizeram mudanças radicais, o número de empresas que estão representando, estão representadas no setor 3, é... Estamos no canal, a matemática é boa. Embora a matemática, às vezes, não é gostoso, não é gostoso, não é gostosa de se estudar essa matéria, mas ela é boa, né? Por exemplo, às vezes, você come aquele pudim cheio de gordura, cheio de açúcar, aquilo ali é gostoso, mas não é? Muitas vezes, bom. Matemática, às vezes, não é gostoso estudar matemática. Mas matemática faz bem para a mente. E essa questão aqui nós vamos resolver de uma maneira nobre, né? Se você observar bem o quadro ali, você vai ver que os que fizeram mudanças radicais representam 4 pessoas. Aliás, 4%. E ele disse que apenas 6 empresas fizeram mudanças radicais. Então, esses 4%, 4% representa 6 empresas. E no item 3, né? Nós queremos, nós estamos em busca dos 62%, porque o item 2 está... É como se fosse uma regra de 3, né? Se 4% é 6%, 62% é quanto? Basta você verificar o seguinte. Que se 4% é 6 empresas, 2% é metade de 4, que é 3, né? E se 2, se 4 equivale a 6, 4%, se nós multiplicarmos aqui por 15 e aqui por 15, nós vamos chegar... 4 vezes 15 é 60. Então, 60% vai representar 90 empresas. Por quê? Porque 6 vezes 15 dá 90. Agora, basta eu somar, né? Se 2% é 73 empresas e 60% é 90 empresas, 3 mais 9, 93. Ou seja, 62% vai representar 93 empresas. Nem precisamos multiplicar por usar o carro. Precisamos pela lógica. Isso aqui é um tipo de estudo nobre. Um tipo de estudo que vai fazer a diferença se você conseguir compreender aí este raciocínio. Gostou aí? Dá um joinhazinho. Se inscreve no nosso canal. Até a próxima questão. Um supermercado vende certo suco em dois tipos de frascos, C e D. Uma pessoa comprou seis frascos do tipo D. Se tivesse comprado a mesma quantidade de suco apenas no frasco C, o número de frasco teria sido... Vamos que vamos para mais uma resolução de questão. Nessa questão aí, o supermercado vende suco em frascos de 900 ml e frascos de 1.500 ml. Na questão, uma pessoa que comprou seis frascos de 1.500 ml, ele só multiplicava. 6 vezes 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 30, mais 3. 6 vezes 1, 100, 5, 3, 9. Então, ele está levando para casa 9.000 ml de suco, ou seja, 9 litros de suco do tipo D. Se nós dividirmos esse 9 mil agora por 900, para saber se ele tivesse comprado o frasco C, quantos frascos ele estaria levando para casa? Eliminamos aqui os 290, por 9 dá 10. Então, ele estaria levando 10 frascos do suco C. Portanto, letra C. A Biana comprou 10 sabonetes por R$40, no dia seguinte comprou 10 sabonetes por R$60. Considerando o total pago pelos sabonetes, nos 2 dias o preço médio de cada sabonete foi... Uma questão fácil, fácil, fácil. Nessa questão aí, nós percebemos que a Biana comprou 10 sabonetes por R$40, depois 10 sabonetes no dia seguinte por R$20. Então, ela pagou R$60, que é o valor pago, aqui eu vou colocar o valor pago de reais. E aqui é a quantidade. Pagou R$60 por 20 sabonetes. E ele pergunta o preço médio, né? Então, se em 20 sabonetes, 20 sabonetes, ela pagou R$60, quanto que ela pagou por cada sabonete? Em preço médio, né? É só nós dividirmos 60 por 20. Aí, a gente simplifica esse zero por esse zero, 6 dividido por 2, 3. Uma questão fácil, fácil, fácil. Mais fácil do que você tirar uma formiga do seu lugar. Uma pessoa foi contratada de acordo com o seguinte regime de trabalho. Trabalhará 5 dias e folgará 1. Em 60 dias, a diferença entre o número de dias trabalhados e o número de dias de folga foi... Uma pessoa foi contratada de acordo com o seguinte regime de trabalho. Trabalhará 5 dias e folgará 1. Em 60 dias, a diferença entre o número de dias trabalhados e o número de dias de folga foi... Chegamos, graças ao bom Deus, na última questão. Na quinta questão de 5 questões. Essa questão é muito bacana. Dizem que tem um camarada aí, uma pessoa foi contratada para trabalhar 5 dias e folgará 1. Certo? Trabalha 5 e folgaá 1. Trabalha 5 e folgaá 1. E assim vai indo. Aí, nós chegamos à confusão que se ele trabalha 5 e folgaá 1, então, num total de 6 dias, ele trabalha 5 e folgaá 1. Então, dá 6 dias. Se eu fizer 10 vezes isso, se eu fizer 10 vezes essa procedência, trabalha 5 e folgaá 1. Aí, eu vou ter um total de 60. Então, 10 vezes esse ciclo de trabalho 5 e folgaá 1 vai dar 60. Se é 10 ciclos de trabalho 5 e folga 1, então, se eu fizer 5 vezes 10, vai dar 50, né? Porque são 10 fases de 5. Então, vai dar 50 o total de dias trabalhados. E são 10 dias de folga, porque são 10 ciclos. 10 ciclos de um dia são 10 dias. Então, em 60 dias que ele foi contratado, ele vai trabalhar 50 e vai folgar 10. Aí, ele quer saber, na questão, a diferença. A diferença entre o número de dias trabalhados e o número de folga. 50. Então, o número trabalhado menos a folga, vai 40. Então, portanto, ficou a letra E. Se, depois de tanto trabalho, né, se você achou importante, né, contribuímos para você, contribui conosco também. Ajude-nos a crescer na internet. Olha, compartilhe. Nós estamos ajudando você. Ajude-nos a te ajudar mais, compartilhando nossos vídeos, dando like, se inscrevendo no canal, ativando, né, a notificação ali no sininho. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Vê uma palavra aí de Deus. Fique à vontade em assistir. Caso contrário, assista novos vídeos nossos. Nós estamos com muitos aí. Jesus lhes disse, A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Agora, existe uma grande diferença do comportamento de Jesus para o nosso comportamento nos dias atuais. Quanto menor for a diferença do nosso comportamento de Jesus, maiores serão os nossos resultados perante Deus. Jesus, ele foi o rei dos reis, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. A comida de Jesus era fazer a vontade de Deus. O maior alimento para a alma dele não era o pão de cada dia. O maior alimento para a alma dele, aonde ele se esforçava o máximo da vida dele, era para fazer, não a vontade dele. Hoje, muitas pessoas caem no erro de se esforçarem para fazer a sua vontade, sem verificar se essa vontade é vontade do Pai, é vontade de Deus. E Jesus, a comida dele era fazer a vontade daquele que enviou e realizar a sua obra. Deus tem uma obra na sua vida, tem um projeto na sua vida, mas você precisa fazer como Jesus. Ter como prioridade o reino de Deus. Ter como prioridade as coisas do alto. Ter como prioridade o reino e a vontade do nosso Deus. Que Deus abençoe você cada dia a mais.